Eu tenho certeza que tem muita gente que nunca viu e nem sabe que fruta é essa daqui. Aproxima aí para mostrar. Olha só. Me diz aí, você sabe qual o nome dessa fruta aqui? E me diz uma coisa, se tem na sua cidade ou no seu estado. Eu acredito que muita gente que nem viu e nem sabe o que é isso aqui. Olha só, vocês viram? Bater não quebra. Outra coisa, vou usar o martelo aqui para vocês verem. Não quebra também, olha isso. Bater a vontade. Olha só esse aqui. Eu acredito. Me diz aí pessoal, vocês já viram, sabem dizer qual é essa fruta aqui. Me responde aí. É uma frutazinha bem dura, como vocês podem ver. E dentro dela aqui tem um monte de bife pessoal. É isso mesmo, tem bife aqui dentro. Vão achar que eu estou falando besteira, mas vou mostrar para vocês. E como é que a gente faz para abrir isso aqui, olha. Primeiro, a gente precisa de um teçado. Tem gente que usa teçado, outras pessoas que usam foice. E com essa dica eu acho que vocês já vão acertar. Mas são poucos, viu? A maioria vai errar. Olha só. O que a gente faz? Vocês vejam aqui, olha. Mostra aqui, olha. Aqui tem a parte do talo. E aqui a parte da frente, que é o fundozinho aqui, olha. Onde tem um orifíciozinho, um buraco. Para a gente abrir isso aqui, tem que bater nessa parte aqui da frente. Se bater aqui na parte de trás, pode até abrir, mas dá um trabalho doido. Então, eu vou mostrar aqui, olha. Vamos bater aqui na frente. Mesmo assim, usando o teçado. O teçado está afiado, olha. Ainda não é fácil. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Negócio não é fácil, é duro. Pronto, pessoal. Depois de algumas porradas. Tem gente que diz que abre isso aqui com uma ou duas cacetadinhas. Mas depende muito da grossura disso aqui. Olha só a grossura, como é que é muito grosso por isso. Olha só, pessoal. Por que que eu falei que aqui tem vários bifes? Porque isso aqui, olha. Muitos já sabem o que é. É a mesma coisa você estar comendo um bife. Ela tem o mesmo tanto de proteína e vitamina de qualquer bife aí. Simplesmente uma semente dessa aqui. Ficou uma história interessante. Parece até mentira. Mas eu tive a oportunidade de ver um macaco quebrando isso aqui. Parece até mentira que vocês viram aí o tanto de porrada e fosso que eu coloquei para quebrar. Mas o que que ele faz? Ele vem aqui, olha. Pega um coco que esteja totalmente lacrado. Coloca o dedozinho aqui, olha. Sopra primeiro. Depois coloca o dedo e fica batendo nos pau. Pessoal, eu vim fazendo isso aqui, o macaco prego. O macaco prego também é um sameador de castanha na floresta. Ele bate, bate, bate. Quando estoura, ele consegue catar uma ou duas sementezinhas dessa aqui. E o resto fica lá. Justamente para a natureza se providenciar em fazer o processo aí. Então, meus amigos. Para você que nunca viu. Isso aqui é chamado uriço de castanha, pessoal. É isso aqui mesmo. Esse bichinho aqui. Que o Pará. Patente ou, né? Castanha do Pará. Só que o Pará nem de longe é o maior produtor de castanha. Porque é aqui na região norte. Pegando aí o... Parte de Porto Velho. Acre. Aqui é a parte da Bolívia, Amazonas. Só vocês vendo. Isso aqui é uma fonte de renda. Que aqui é escoada. A grande maioria da castanha vem desses estados aí. Isso aí eu tenho quase certeza. Valeu? Então, curiosidade para vocês. Forte abraço. Tamo junto. Até a próxima. Agora eu vou descascar o meu bicho aqui. Não é isso? Tchau. 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 Tchau.